O Ministério da Justiça inicia esta semana um amplo debate para aperfeiçoar a classificação indicativa. É a regra que define os horários que os programas podem ser transmitidos na televisão. O Ministério da Justiça vai abrir um canal na internet a partir de quinta-feira, para que a população possa opinar sobre critérios de avaliação da programação de TV. A consulta vai durar 30 dias. Hoje são conhecidas seis faixas de programação, todas voltadas à proteção da criança e do adolescente. Um programa é considerado livre quando não há tema prejudicial à infância. Pode ser exibido a qualquer hora. Não recomendado para crianças até 10 anos quando há linguagem inapropriada. Não recomendado para menores de 12 anos quando envolve drogas, agressão física e insinuação sexual. Só pode ser exibido após 8 horas da noite. Se a violência aumenta, fica inapropriado para menores de 14 anos e só pode passar às 21 horas. Mais violência, mais sexo ou nudez só tem depois das 10 da noite e para quem tem mais de 16 anos. O programa é impróprio para 18 anos, além de sexo e violência, quando contém estupro, tortura e mutilação. Só passa depois das 23 horas. Por ser indicativo, cada emissora de canal aberto apresenta a mensagem da forma como quiser. E isso, na opinião dessa psicoterapeuta integrante do movimento de ética na TV, é um dos pontos que precisa ser aperfeiçoado. Eles estabeleceram, às televisões comerciais, como eles iam passar, do jeito que eles iam passar. Na televisão a cabo, existe a explicação para os pais de qual é o conteúdo que é inadequado. Isto sim, é que deveria ser estendido à classificação, ao símbolo da classificação, para as TVs abertas.